Bom, continuando a conversar sobre salário de benefício. Vamos dar uma examinada nesse artigo 188A que está aí no quadro. Cecília, por que você pulou lá para o final do regulamento? É porque quando a gente fala de benefícios por totalização, esses dispositivos serão referenciados. Então, a gente precisa se adiantar para poder conversar sobre eles para a explicação ficar mais clara adiante. Então, o artigo 188A diz o seguinte. Para obter o salário de benefício, o fator previdenciário de que trata o artigo 32 será aplicado de forma progressiva, incidindo sobre 1,60 da média aritmética por competência que se seguir a 28 de novembro de 99, cumulativa e sucessivamente, até completar 0,60 da referida média na competência novembro de 2004. A gente vai fazer a explicação, aí você depois vai voltar ao slide e vai ler de novo esse artigo 188A que ele vai ficar claro. Então, primeira coisa, tá? Lembrar que a lei 9876 muda a forma de cálculo dos benefícios que utilizam o salário de benefício. Quem implementou requisitos antes da lei 9876 vai poder fazer a média dos salários, dos últimos 36 salários de contribuição sem fator previdenciário. Então, vamos pensar aqui na aposentadoria por tempo de contribuição que sempre usa o fator. Então, quem se aposentou, ou desculpe, quem implementou requisito não precisa se aposentar antes, precisa requerer o benefício antes para ter direito aos últimos 36 salários sem o fator. A pessoa implementou requisitos antes da lei 9876 até 28 de novembro de 99, portanto, esse indivíduo tem direito a fazer a média dos últimos 36 salários todos atualizados sem aplicar o fator. Quem implementa requisitos depois da lei 9876 vai ter que fazer média de salários de contribuição vezes o fator. Quem entra adiante da lei 9876 vai usar todo o período contributivo, escolher 80% correspondente aos maiores salários, joga esses salários atualizados na média e multiplica pelo fator. Quem ingressou no regime geral antes e vai se aposentar depois porque implementou, perdão, vai se aposentar depois porque implementou os requisitos depois, tá? O que acontece com esse indivíduo? Ele também vai ter que fazer média dos salários vezes o fator. Mas quais são os salários? Aqueles desde julho de 94, eu escolho 80% do período com os maiores salários, atualizo tudo, jogo na média, aplico o fator e assim eu acho o salário de benefício. Só que eu quero que vocês vejam o seguinte, quem entra antes da lei 9876 e implementa os requisitos depois, se for um depois, pertinho, nos 5 anos em seguida da lei 9876, que é de novembro de 99, eu vou calcular essa média sem aplicar o fator em toda a média, eu vou aplicando em pedacinhos da média. Então eu vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Vejam vocês o seguinte, essa lei que eu estou sempre citando, 9876, que eu apelidei de lei bomba, ela cria o fator previdenciário que vai passar a ser aplicado para aquele que se aposenta a partir de dezembro de 99, progressivamente, em 1,60 da média a cada mês. Vamos entender isso? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam que matematicamente, M, média, vamos chamar média de salário de contribuição de M, corresponde a isso aqui, 60 a 60 avos da média. É a mesma coisa matematicamente falando. Então o que vai acontecer? Se alguém viesse aposentar por tempo de contribuição nos 5 anos seguintes à publicação da lei 9876, na média desse indivíduo eu vou ter que aplicar o fator, só que eu não pego a média todinha e aplico o fator na média toda. Se esse indivíduo chegar para se aposentar em dezembro de 99, ou seja, no mês seguinte àquela lei que criou o fator, eu vou calcular o salário de benefício fazendo o seguinte, eu quebro o salário de benefício em dois pedaços. No pedaço maior, correspondendo a 59,60 avos da média, como estamos em dezembro de 99, eu não aplico o fator, mas em 1,60 avos dessa média, um pedacinho da média correspondente a 1,60 avos, eu aplico o fator, ok? Se esse indivíduo tiver, né, completas as condições para se aposentar em janeiro de 2000, portanto, dois meses após a lei que cria o fator, eu vou quebrar a média em dois pedaços. em 58,60 avos da média, eu não aplico o fator. E num pedacinho correspondente a 2,60 avos da média, eu aplico o fator. Vamos lá. Em 10 de 2004, tá? Completando 5 anos da lei 9876 em novembro de 2004. Então, quem viesse a aposentar em outubro de 2004, 4 anos e 11 meses depois da lei que cria o fator, eu vou quebrar a média ainda nesse mês em dois pedaços. Em 1,60 avos da média, eu não aplico o fator. Mas em quase toda a média, 59,60 avos, eu aplico o fator previdenciário. Quando chegar em novembro de 2004, gente, em novembro de 2004, aí eu vou pegar a média inteira, concordam? Vou pegar a média, eu sei que a média é 60,60 avos da média, e vou aplicar o fator nela inteirinha. Ou seja, 60,60 avos significa que aqui eu posso cortar que eu tenho a média inteirinha objeto da aplicação do fator previdenciário. Então, é isso que nos diz o artigo 188A. Tá? Então, vamos voltar lá nele. Volta, 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 volta. Vamos lá, um monte de conversa aqui. Para obter o salário de benefício, o fator previdenciário será aplicado de forma progressiva sobre 1,60 avos da média, sobre 2,60 avos da média, sobre 3,60 avos, 4,60 avos da média, incidindo sobre 1,60 avos da média aritmética por competência que se seguir a 28 de novembro de 99, cumulativa e sucessivamente, até completar 60,60 avos da referida média na competência novembro de 2004. Então, vamos adiante. Vamos lá. Bom, aí finalmente chegamos no artigo 32, parágrafo 18, que é aquele que nos apresenta disposições sobre o cálculo da prestação teórica dos benefícios por totalização no âmbito dos acordos internacionais. Como é que eu calculo o salário de benefício de um segurado que tem parte do período de contribuição dele no Brasil, parte num país estrangeiro. E aqui não vai importar se ele está primeiro no país estrangeiro, depois no Brasil, primeiro no Brasil, depois no país estrangeiro. O fato é que ele tem período contributivo no âmbito de dois países acordantes e, por conta desse acordo, nós vamos ter que aproveitar para concessão de benefício os períodos nos dois países. O Brasil se responsabiliza pela parte de benefício, calculada, tendo em vista as contribuições dele no Brasil. E essa parte vai juntar com a parte de responsabilidade do país estrangeiro acordante e vai se totalizar o pagamento de um benefício. Então, vamos lá. Então, o que é esse benefício por totalização? É a possibilidade, então, o fenômeno da concessão de benefício por totalização consiste na possibilidade de utilização do tempo de serviço efetuado em um país, aproveitando-o para obtenção de benefício previdenciário em outro país sem perder a qualidade de segurado. A contagem por totalização desses tempos somente ocorre quando prevista em acordo internacional e deve obedecer estritamente as regras estabelecidas entre os países especificadas no texto do referido acordo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um indivíduo que trabalha um período no Brasil e um período em Portugal. 10 anos aqui, 25 anos em Portugal. São países acordantes. Como exemplo, nós teríamos também a Conselho Internacional de Previdência com a Argentina, com o Uruguai, com a Itália, salvo engano também com a Grécia. Vocês podem achar isso no site do Ministério da Previdência. Então, esse é um caso de países acordantes onde será possível aproveitar o tempo de um país no outro para obter o benefício. mas existirá cálculo de benefício tendo em vista as regras estabelecidas ali no acordo mas a responsabilidade pelo pagamento do benefício vai ser dividida entre os países acordantes. Vamos lá. Então, aqui, benefícios concedidos no âmbito de acordos internacionais. Eu retirei isso lá do site do Ministério. São benefícios requeridos primeiramente aqui no Brasil que envolvem totalização de períodos contributivos cumpridos no Brasil e no país acordante. E também envolvem aqueles solicitados no país acordante que são remetidos ao Brasil pelo organismo de ligação estrangeiro podendo a concessão ser efetuada considerando-se a totalização de períodos contributivos cumpridos no Brasil e no país acordante ou considerando-se exclusivamente períodos de contribuição cumpridos no Brasil. Período contributivo aqui anunciado inclui períodos equiparados a este tais como o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou a aposentadoria por infalidez entre períodos de atividade por acidente de trabalho em período intercalado ou não o tempo de serviço militar e a contagem recíproca quando prevista no acordo e o país acordante de que fala o texto aqui é o país com o qual o Brasil mantém acordo internacional de previdência no âmbito dos acordos internacionais de previdência o Brasil também é denominado de país acordante e os acordos internacionais de previdência são tratados internacionais assinados por governos de dois países com o objetivo de garantir aos segurados e seus dependentes de seus regimes gerais de previdência social os direitos previdenciários adquiridos e em fase de aquisição previstos na legislação dos países pautando-se na existência da reciprocidade entre os sistemas previdenciários os acordos internacionais de previdência social possibilitam inclusive a totalização de períodos contributivos ou de períodos reconhecidos e equiparados a tais para implementação manutenção e recuperação de direitos então para nós interessa o seguinte eu tenho segurado em dois países que são acordantes tem acordo previdenciário e vão esses países dentro do acordo eles vão poder totalizar o pagamento de benefício sendo os dois responsáveis por pagamento cada um de uma parte desse benefício então como é que se calcula no Brasil como é que o Brasil vai calcular o salário de benefício para calcular a prestação teórica ou seja a parte que lhe tocaria pagar ao segurado tendo em vista esse segurado ter um período de contribuição para o Brasil então como é que eu apuro o salário de benefício se ele houver contribuído no Brasil em número igual ou superior a 60% do número de meses decorridos desde julho de 94 eu aplico o disposto no artigo 188A parágrafos primeiro e segundo por isso que a gente teve toda aquela longa explicação olha o indivíduo que de julho de 94 até maio de 2013 tem 227 meses nesse período básico de cálculo enquanto ele tiver 60% ou mais do período com salários de contribuição eu vou fazer a média aritmética se for possível busco os 80% maiores salários se não for possível eu uso os salários que ele tem para fazer a média aritmética lembra da aula anterior que nós fizemos todos aqueles cálculos então aí aplica o fator aplica o fator progressivamente os 60 avos da média depois dois 60 avos da média até que se fosse nos dias de hoje aplicaria o fator sobre o total dessa média aritmética porque já se passaram bem mais do que cinco anos da lei 9876 de 99 então se esse indivíduo que eu tenho que calcular a parte que toca ao Brasil dentro do pagamento do benefício por totalização então eu calculo a prestação que toca ao Brasil fazendo um cálculo de salário de benefício que é a média dos 80% do período com os maiores salários desde que ele tenha 60% ou mais do período com salários eu estou trabalhando com uma média aritmética de salários de contribuição devidamente atualizados mas o artigo 88A que a gente já examinou na outra aula para vocês pararem e darem uma olhada muito bem agora parágrafo segundo é a aplicação progressiva do fator previdenciário vocês já viram também na última aula aliás vimos no início dessa aula esse parágrafo segundo foi visto ainda nessa aula né bom e a segunda possibilidade de cálculo de salário de benefício aqui gente tá é uma situação em que o número é inferior a 60% então a quantidade de salários de julho de 94 até o momento que a pessoa vem né requerer o benefício ou o número de salários do período em que a pessoa contribuiu no Brasil agora está requerendo o benefício lá né no país estrangeiro ela tem de julho de 94 em diante um número de salários inferior a 60% do período tá então aqui diz que se houver contribuído no Brasil em número inferior a 60% do período com base no valor da média aritmética simples de todos os salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo desde julho então todos os salários serão somados serão multiplicados pelo fator previdenciário se eu tô falando de aposentadoria por tempo de contribuição eu vou né ter que aplicar nessa média o fator previdenciário mas eu tenho que observar o parágrafo segundo do artigo 188A que é a aplicação progressiva do fator previdenciário tá e o parágrafo 19 e 14 desse mesmo artigo 32 aí que é a questão aí de aplicação né do fator enfim agora aqui presta atenção o seguinte que ele tá dizendo que eu vou fazer o cálculo tá quando houver contribuído no Brasil em número inferior ao indicado no inciso ou seja número inferior a 60% do período contributivo do período básico de cálculo desculpe eu vou fazer a média aritmética simples de todos os salários de contribuição e multiplicar pelo fator então como ele fala aqui média aritmética média aritmética simples significa que em vez de eu usar aquele divisor mínimo de 60% do período ele tá me dizendo aqui que eu vou fazer média aritmética simples usando todos os salários de contribuição então se fosse em outra situação o segurado tá se aposentando pelo regime geral eu teria que obedecer aquela regra de usar como divisor no mínimo 60% do período mas aqui se o número de salários de julho de 94 em diante para esse segurado que vai ter um benefício por totalização for inferior a 60% do período ainda assim ele tá mandando que eu faça a média aritmética simples de todos os salários de contribuição e multiplica essa média pelo fator apenas eu devo respeitar aquela aplicação progressiva do fator nos 5 anos que seguiram a lei 9876 muito bem então aqui artigo 188A fala da aplicação de forma progressiva tá do fator previdenciário e a última hipótese é o seguinte o indivíduo que vem em busca de um benefício por totalização de julho de 94 em diante ele não tem salários de contribuição ele não tem contribuição no Brasil a partir de julho de 94 ele contribuiu foi para outro país de julho de 94 em diante esse moço estava em outro país contribuindo para a previdência de outro país então ele está sem contribuição para o Brasil a partir de julho então o que eu vou fazer eu vou fazer a média aritmética simples de todo o período contributivo então eu vou ter que utilizar tá é a questão aí dos salários que ele tiver e aqui não tem outra né outra outra lógica que não usar salários até anteriores a julho se ele não tem contribuição depois de julho ele não tem salários depois de julho então eu vou ter que utilizar os salários que ele tem aí não tem jeito eu vou ter que usar salários anteriores fazer a média aritmética simples e multiplicar pelo fator previdenciário muito bem então para a hipótese de que trata o parágrafo 18 o tempo de contribuição a ser considerado na aplicação da fórmula do fator previdenciário é o somatório do tempo de contribuição para a previdência social brasileira e o tempo de contribuição para a previdência social do país acordante então eu sei que eu vou ter que calcular aqui o SB como sendo a média vezes o fator e que quando eu calculo o fator eu utilizo o tempo de contribuição em dois momentos não é aqui e também na outra parte da fórmula mas vamos olhar só para esse pedaço aqui isso você aplica aos dois momentos em que aparece na fórmula o tempo de contribuição esse tempo de contribuição aqui vai ser o somatório do tempo de contribuição tanto no Brasil quanto do tempo de contribuição no país acordante vamos lá então passado o benefício por totalização tá vamos agora conversar sobre o salário de benefício do segurado especial então no caso do segurado especial nós já sabemos disso o salário de benefício dele corresponde a um salário mínimo concorda comigo então né ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo segundo o artigo 39 desse regulamento vamos ver se eu trouxe tá 39 vamos olhar eu não trouxe vocês vão olhar em casa mas então vou fazer as devidas ressalvas ressalva a eu ter o salário de benefício amarrado em um salário mínimo se o nosso segurado especial entender de contribuir facultativamente aí o salário de benefício dele vai ser a média tá dos salários de contribuição correspondendo né a 80% do período e eu vou usar os 80% maiores salários de contribuição não é verdade tá então eu uso 80% do período com os maiores salários de contribuição se ele tá contribuindo facultativamente e ele contribuiu durante 180 meses tem 180 salários eu escolho 80% ou seja 144 salários quais dentre os 180 os 144 maiores salários atualiza e joga na média né assim muito bem também lembrar que no caso tá do benefício do auxílio acidente tá eu vou encontrar aqui uma situação onde o salário de benefício vai ser de um salário mínimo portanto eu vou aplicar um percentual que vai me dar aqui percentual que vai ser aplicado para chegar na renda do salário mínimo vai ser de 50% e eu vou chegar num auxílio acidente cuja renda inicial vai ser de meio salário mínimo não é verdade lembrar também tá que os benefícios vão ser sempre de um salário mínimo então se eu tiver auxílio doença um salário mínimo aposentadoria por invalidez um salário mínimo aposentadoria por idade um salário mínimo então o salário de benefício aqui ele me interessa para basicamente definir o valor do auxílio acidente e lembrar também que quando eu tenho tá um indivíduo que vem né um segurado especial que vem recebendo já um auxílio acidente eu vou considerar o salário de benefício como um salário mínimo e quando eu for calcular a renda desse indivíduo a renda de um benefício para uma aposentadoria de um segurado especial que vinha né recebendo auxílio acidente vai ser o valor do salário mínimo acrescido acrescido se o auxílio acidente que ele vinha recebendo era x acrescido desse valor do auxílio acidente então a renda da aposentadoria de um segurado que vinha recebendo auxílio acidente vai ser maior do que o salário mínimo porque acrescida do valor do auxílio acidente tá então já explicamos bom e aqui nós temos uma novidade ele vai nos explicar aqui o que é que eu considero como período contributivo para o empregado empregado doméstico e avulso o conjunto dos meses em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeito a filiação obrigatória ao regime geral então assim quando é empregado tá aqui o empregado tá aqui o doméstico quem recolhe a contribuição desses segurados são eles próprios? não é o empregador é o empregador doméstico é o ógimo é o tomador do serviço do avulso então existe aí a presunção do recolhimento das contribuições então eu vou contar como período contributivo tanto aqueles meses em que realmente houve contribuição ou que deveria ter havido contribuição contribuição essa a ser recolhida pelo patrão pelo contratante tá para os demais segurados inclusive o facultativo o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime geral eu faço aqui uma ressalva para o contribuinte individual que prestou serviços à empresa a partir de abril de 2003 nesse caso tá eu tenho a empresa obrigada a descontar a contribuição desse contribuinte individual e a recolher o valor descontado então eu posso afirmar que a partir de abril de 2003 quando se trata de um contribuinte individual que presta serviços à empresa também existe a presunção do recolhimento por parte desse contratante de acordo vamos lá vamos ver aqui então todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do INPC referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício de modo a preservar o seu valor real então quando alguém vem se aposentar se esse alguém vier se aposentar e dentre os maiores na verdade não é nem dentre os maiores salários eu primeiro quando eu faço a planilha de todos os salários de contribuição eu vou atualizar os salários de contribuição eles atualizados é que eu vou escolher 80% correspondendo aos maiores valores então o salário de contribuição vamos dizer que seja um salário de contribuição de janeiro de 2000 então esse salário de contribuição eu vou atualizá-lo esse valor vai ser atualizado até que mês ele diz aqui a partir da primeira competência do salário de contribuição então é um salário de contribuição de janeiro que compõe até o mês anterior ao do início do benefício então se o benefício iniciar em 6 de 2013 eu vou atualizar esse salário usando a variação do INPC de janeiro de 2000 até maio de 2013 então o salário de janeiro de 2000 ele entra devidamente corrigido naquela média porque eu vou somar muitas vezes salário de contribuição 1 mais salário de contribuição 2 mais eu posso chegar a somar 288 salários até mais quando é 35 anos de tempo de contribuição eu vou ter até mais que 288 salários tendo em vista 80% dos salários existentes em 35 anos então eu posso somar no caso da mulher quando vem se aposentar por tempo de contribuição eu vou somar do período todo dela 30 anos de contribuição eu tenho 360 salários desses 360 salários eu atualizo todos e eu escolho 288 salários então eu vou somar 288 salários dividir por 288 então eu vou usar salários de períodos bem antigos não tem escapatória num país como o nosso país sempre com inflação maior ou menor mas sempre presente não tem como eu deixar de corrigir o salário senão eu iria amesquinhar esse cálculo muito bem o salário do segurado que contribui em razão de atividades com comitantes vai ser calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas até a data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo então essa explicação eu deixo para a próxima aula a gente já viu isso na lei e nós vamos procurar agora mostrar outras planilhas diferentes daquelas vistas lá na explicação da lei para vocês entenderem de forma muito sólida o que ele está dizendo aqui até a nossa próxima aula gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma